Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar mais uma vez do Tesouro Renda Mais, que é um novo título que está sendo lançado pelo Tesouro Direto e que vai estar disponível a partir do dia 30 de janeiro de 2023. Dessa vez nós vamos fazer aqui uma simulação através de uma planilha que eu desenvolvi no Excel, já que o simulador ainda não está disponível na página do Tesouro Direto, ele deve estar disponível a partir do lançamento do título, que vai ser no dia 30 de janeiro agora. E também vamos fazer algumas considerações comparando essa nova opção de renda extra com a aposentadoria do INSS. Bom, o Tesouro Renda Mais, ele foi desenvolvido pela Secretaria de Previdência, em parceria com o Tesouro Nacional. A origem da proposta foi através de estudos dos professores Harun, Moralidar e Robert Merton, baseado aqui na transição demográfica, segurança na aposentadoria, que é um desafio global, buscando aqui produtos tradicionais de previdência privada, uma vez que os produtos tradicionais de previdência são muito complexos, isso é uma forma de simplificar a aquisição de uma renda extra para complementar a sua aposentadoria no futuro. E também baseado na necessidade de desenvolver novos produtos criativos, inovadores e simples, que garantam renda na aposentadoria com garantia contra a inflação. Só que aqui tem uma polêmica, essa questão aqui da garantia contra a inflação, que a gente vai comentar aí no decorrer do vídeo. Também uma proposta aqui baseada no conceito chamado de Selfs, o Selfs Standard of Living, Forward, Starting, Income Only, Securities, são produtos financeiros que facilitam o processo de poupar para uma renda extra na aposentadoria. Seja simples, universal, portáteis, eficientes e regulados. Esse aí é o conceito de Selfs, nesse caso aqui. Voltando aqui para a origem da proposta, veio através de uma palestra do professor Arun, no segundo Seminário Internacional de Previdência Complementar, realizado em novembro de 2019. Anteriormente, estudos e formatação do projeto pela Secretaria de Previdência e Secretaria do Tesouro Nacional. Esse produto tem aí a pretensão de ser um produto previdenciário, mas aí eu vejo que esse lançamento com pompas e circunstâncias tem aí uma ilusão. A gente vai falar aqui no decorrer do vídeo. E aqui também está informando que o Brasil é o primeiro país do mundo a lançar um título público com essas características. E também eu quero, mais para frente, mostrar que esse produto realmente seja um incentivo aos brasileiros de fazer uma... fazer uma... fazer uma... fazer uma... acumular recursos para a sua aposentadoria, para que realmente seja interessante, ainda precisa de algumas modificações. Precisa de mais incentivo. A gente vai falar aí mais para o final do vídeo. Fica aí com uma sugestão aí, né? Para a Secretaria de Previdência e para a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, vamos comentar aqui agora essas informações que estão aqui na página do Tesouro Nacional, né? Fazendo uma comparação aí com a aposentadoria do INSS. Então, Tesouro e Renda Mais e INSS. O Tesouro e Renda Mais não é um substituto da Previdência Pública, ou seja, ele não é um substituto do INSS. O trabalhador que exerce atividade remunerada é segurado obrigatório da Previdência Pública. A Previdência Pública significa INSS, Regime Geral de Previdência Social, né? Agora vamos ver aqui as vantagens comparativas do INSS em relação ao Tesouro Renda Mais. Primeiro, o INSS, a aposentadoria do piso, que é o salário mínimo, exige contribuições relativamente baixas. Já no Tesouro e Renda Mais, o investidor terá que aportar um volume bem maior de recursos para obter o mesmo benefício de um salário mínimo. Isso vai ficar claro na simulação que a gente vai fazer mais na frente. O INSS oferece para você uma aposentadoria vitalícia. Já no Tesouro e Renda Mais, você vai passar por um período de acumulação onde você vai guardar o seu dinheiro, vai investir o seu dinheiro. E quando chegar na data de fruição, que é a data a partir da qual você vai poder resgatar esses recursos em parcelas mensais, é no máximo de 20 anos. Então você acumula durante todo o tempo que você precisar. Enquanto começar a ter o benefício, ele dura apenas 20 anos e depois acaba. Porque você vai resgatar tudo em parcelas mensais e consecutivas. Voltando aqui no INSS, o plano de benefício é amplo. Além da aposentadoria por idade, tem os benefícios de risco. Quais são os benefícios de risco? São auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte e salário maternidade. Já aqui no Tesouro e Renda Mais, você vai ter apenas a renda extra baseada na poupança que você conseguir acumular até a data de fruição. Então o que está claro, é dito pelo Tesouro Nacional, é dito pelo Tesouro Direto, é dito pelo Tesouro Direto e está bem claro que uma coisa não substitui a outra. Então agora vamos partir lá para a simulação que eu fiz aqui utilizando uma planilha do Excel. Então aqui eu tenho já a minha planilha, onde eu montei aqui um simulador do Tesouro Renda Mais. Vamos supor que a sua idade inicial seja de 30 anos. e você está começando a entrar no mercado de trabalho agora e quer se aposentar daqui a 35 anos e quando você vai estar com 65 anos de idade, é a idade mínima para o homem aposentar atualmente pelas regras do INSS. O homem é 35 anos de contribuição e a mulher são 30 anos de contribuição. Nesse caso aqui, você vai poupar durante 35 anos, que dá 420 meses. Supondo aqui um IPCA, isso aqui é hipotético, supondo um IPCA médio ao longo desse período de 5,90% ao ano, supondo também que esse título vai estar te pagando uma taxa de juros real de 4,10% ao ano. Então você aplicando nesse título, você vai ter IPCA mais uma taxa de juros reais. Nessa hipótese aqui que eu estou colocando, o IPCA médio do período vai ser de 5,90% ao ano e a taxa do papel, a taxa de juros reais, que o título vai pagar acima da inflação, seria que nessa hipótese de 4,10% ao ano. E vamos supor que você não tem nada ainda guardado, se você deseja uma renda bruta mensal, a partir do momento que você completar os seus 65 anos, de 4 mil reais. Isso aqui é um valor hipotético que eu coloquei aqui para a gente fazer a nossa simulação. Nessa hipótese, você vai ter que fazer uma aporte mensal de 266,88 reais para você ter um rendimento lá na frente, no primeiro mês da sua aposentadoria, no primeiro mês do seu recebimento, da sua primeira parcela desse plano aqui do Tesouro Direto, do Tesouro Renda Mais, vai ter uma parcela inicial ali de 4 mil reais. Agora, aqui é que começa o problema da ilusão desse título, porque esse valor aqui de 4 mil reais, hoje, trazendo ele a valor presente, hoje ele valeria 131,80 reais. Então, 131,80 reais, hoje, corrigido com a inflação, mais essa taxa de juros que nós utilizamos aqui, chegaria nos 4 mil reais. Então, o valor presente desses 4 mil reais que você vai receber daqui a 35 anos, 4 mil reais daqui a 35 anos, é a mesma coisa que 131,80 reais hoje, na data de hoje, na data que estamos fazendo essa simulação. E aqui que vem o problema, porque esse produto, ele tem a mesma tributação da renda fixa. Em relação à tributação pelo imposto de renda, não mudou nada. Não houve nenhum incentivo. Então, aqui é que eu quero pegar. Para que esse produto seja um produto mais interessante, que atraia mais investidores, mais poupadores, mais gente querendo ter uma renda extra, ele precisa ter algum incentivo. ele precisa de ter algum redutor nessa base tributária, porque aqui, o imposto de renda, além dele pegar o rendimento real que você teve, ele pega o reajuste do IPCA, que simplesmente está corrigindo o poder de compra. Então, o seu poder de compra está sendo corrigido. O seu poder de compra está sendo corrigido aqui pela tributação. Pela tributação do imposto de renda. A mesma tributação que já existe em outra para qualquer título do Tesouro, para qualquer título indexado da IPCA, SELIC, é fixado. A tributação é a mesma. Cadê o incentivo? Secretaria da Previdência Complementar, Secretaria Nacional do Tesouro, Cadê o incentivo? Bom, então, nesse caso aqui, a base tributária vai ser os 4 mil que você vai receber lá no futuro, menos o valor presente, que é o principal, então vai ser 3.868,20. Então, se você pagar imposto de renda, sobre a maior parte desse dinheiro que você acumulou, 15% aqui, sobre os 3.868,20, vai dar 580,23 reais só do imposto de renda. Então, a sua renda líquida, você aqui estipulou como sendo de 4 mil reais, vai cair para 3.419,77 reais. E, mais uma vez, esse valor aqui de 3.419,77 reais, que você receberia daqui a 35 anos, quanto que isso vale hoje? Então, vamos trazer aqui o valor presente, descontando aqui apenas a taxa de inflação, descontando apenas a variação do IPCA ao longo desse todo o período de 35 anos. Então, isso equivale a, na realidade, 459,87 reais. Então, assim, no frigir dos ovos, você está guardando 266,88 reais todo mês, para lá na frente, você ter uma renda líquida, efetiva, né, real, já descontada a inflação, de 459,87 reais. Bom, aí, vamos comparar aqui com a aposentadoria pelo INSS, e aí, eu reforço mais uma vez, esse título está te vendendo uma ilusão, ao passo que o INSS é uma verdadeira maravilha, por mais que a gente fale mal do INSS, eu vou te mostrar aqui agora que ele é uma verdadeira maravilha, comparado aqui com essa opção de renda extra, o Tesouro Renda Mais. O salário mínimo agora, em 2023, em princípio, vai ser de 1.320 reais. Para você conseguir uma aposentadoria de um salário mínimo, 1.320 reais, você precisa contribuir com uma alíquota de 7,5%, que é a alíquota mínima. Então, você vai pagar uma contribuição de 99 reais sobre o salário mínimo, e você pagando essa contribuição aqui de 99 reais, e você pagando essa contribuição aqui de 7,5% sobre o salário mínimo, lá, no futuro, você vai aposentar com um salário mínimo. Ok? Veja bem, contribuindo para a previdência oficial, você consegue receber 1.320 reais, aplicando apenas 99 reais por mês. Ao passo que, se você aplicar no Tesouro Direto, 266,88 reais, você vai conseguir uma renda líquida, em termos de valor presente, de apenas 459,87 reais. Veja bem, você vai contribuir com 9,327, né? Você vai contribuir com quase 3 vezes mais aqui no Tesouro Direto, para receber 1 terço do valor lá no futuro. Ok? com isso aqui, eu acho que, na minha opinião, na realidade, esse Tesouro Renda Mais é até uma opção interessante, mais uma opção que você tem para guardar o seu dinheiro, mas é uma opção igual às outras, principalmente do ponto de vista tributário. Então, para melhorar esse Tesouro Direto Renda Mais, realmente, poder falar que tem uma característica de investimento previdenciário, tem que melhorar. Tem que, com a base de cálculo de imposto de renda, menor. Tem que tirar um pouco desse tributo sobre a inflação, porque a inflação é apenas o poder de compra da moeda. Está simplesmente corrigindo o poder de compra da moeda, não é rendimento real. Então, fica aí, mais uma vez, essa observação, essa sugestão para as autoridades. Quem sabe, um dia, isso possa vir a melhorar um pouco mais. já é um bom começo, mas dá para melhorar. Beleza? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.